Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu, enfim, né, eu tô aqui só para dar uma pincelada aí da apresentação da Nintendo da E3, tá certo? Aí eu fiz a reação ao vivo lá, falando mais ou menos o que eu achei, e olha, pra mim, essa apresentação, se você gosta de jogos, você gostou dessa apresentação, não tem como você não ter gostado dessa apresentação, você não gosta de jogos. Porque assim, tem jogo para todo mundo, simples assim, não importa o que você gosta, teve algum jogo ali para você, você teve o Metroid novo 2D, show, para quem gosta de Metroid, você teve o Dragon Ball Kakaroto, para quem gosta, você teve o Fatal Frame, que é um jogo de terror muito legal, você teve Tony Hawk, para quem curte esses jogos antigos, você teve o Marvel Guardian of the Galaxy, para quem gosta de jogos de ação, Você teve Monster Hunter Stories 2, tudo bem que a gente já sabia que ia ter, você teve No More Heroes 3, tudo bem que a gente já sabia que já ia ter, teve o Mario Plus Rabbids 2, tudo bem que saiu meio errado, porque foi vazado, teve Super Monkey Ball, teve Shin Megami Tensei 5, Teve um pouquinho, teve um pouquinho de informação do Breath of the Wild 2, teve Dragon Rumpa, teve WarioWare, teve Advance Wars, teve Mario Party, teve Mario Golf, teve Cruising, teve muito jogo, muito jogo, muito jogo. Então é o seguinte, se você gosta de algum jogo, enfim, não tem como você não ter ficado feliz. Agora, se você gosta de jogos, se você gosta de curtir jogos, então essa E3 para você foi, tipo para mim, foi excelente, foi magnífica, porque ali tem jogo para tudo, 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 tantos jogos ali que eu achei que eu estou feliz de poder jogar. Ó, Shin Megami Tensei 5, ok, a gente já meio que sabia, o Beleza, sabe, Two More Heroes 3, a gente também já sabia que estava vindo, Monster Hunter Stories 2, a gente já sabia que estava vindo, e o Tony Hawk também, já sai logo, logo. Mas o Fatal Frame, é um jogo de terror muito, muito legal, já vai sair agora. A Dragon Rumpa, um jogo de história fantástico, 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 eu estou mega animado que esse jogo vai sair no Switch, e, enfim, toda a coletânea dele, muito, muito, muito incrível. A Life is Strange, outro jogo de história muito bom da Square Enix, fantástico, tanto a experiência da história, da jogabilidade desse jogo é incrível. Advance Wars 1 e 2, eu adoro a série Advance Wars, mano, eu estou muito animado que vai sair para o Switch. Wario Air, eu nem sou tão fã assim, porque é jogo de minigame rápido e tal, eu não sou muito fã da série Wario Air, mas eu estou animado, porque eu sei que é divertido e vai sair. Mario Party, online, com os melhores tabuleiros e os melhores minigames, isso é muito legal. Metroid novo, ninguém estava esperando, do nada, e já sai agora. Assim, se você gosta de jogos, se você gosta de jogar, experiência 9, etc., você quer ter... Não tem como você não ter curtido, desculpa, não tem como, porque é muito jogo e é jogo para todo tipo de gosto, e eu adorei, adorei. Para mim foi fantástico. Ah, mas não teve Metroid Prime 4, não teve Bayonetta 3, não teve nada de Animal Crossing, não teve nada de... O que mais? Não teve Donkey Kong... Ok, ok. Não teve nada de Zelda também, assim, né? Foi um trechinho muito pequeno, pô, aniversário do Zelda. Tudo bem, mas pode ser que tenha uma Direct Especial de Zelda, né? No final desse ano, ou no começo do ano que vem, não sei, a gente não sabe ainda. O que impede de ter uma Direct de Zelda no final desse ano, ou no começo do ano que vem, nada. Entendeu? Então vamos com calma aí também, eu vi que muita gente... Ah, meu Deus, teve muita pouca coisa de Zelda, né? Só apareceu o Game Watch. Tá, mas assim, ok. Mas e se tiver uma Direct de Zelda mesmo, mais no final desse ano? A gente não sabe, vamos esperar um pouco. Vamos dizer assim, do que foi anunciado, eu estou muito animado com tudo que apareceu ali. E para mim foi assim, é só jogão. É só jogão. Olha, eu estou até assustado. Eu não sei como é que eu vou conseguir jogar tanto jogo assim. Porque, assim, para mim, eu vou dizer assim, must buys, meus, já tem o Metroid Dread, o Mario Golf, o Mario Party, o Advance Wars, o WarioWare, o Drangarompa, o Shin Megami Tensei, Super Monkey Ball, que eu adoro, Life is Strange, Mario Rabbids 2, Just Dance 2022, Whatever, No More Heroes 3, Monster Hunter Story 2, Marvel of the Galaxy, Guardians of the Galaxy. Ok, talvez eu compre. Tony Hawk 1 e 2, já fiz a Pre-Order, Fatal Frame, Cruising, Dragon Ball, Kakaroto. Ainda tem Splatoon 3 para o ano que vem, que a gente sabe que vai sair e vários outros jogos aí que não estão nessa lista. Quer dizer, é muito jogo, é muito jogo e eu estou animado. Eu estou animado porque a gente ficou, vamos colocar assim, um ano sem ter uma E3, só que entre a última foram dois anos de espera, certo? Você passou um ano, aí não teve, aí mais um, chegou a desse ano. Então assim, dois anos sem E3, né? Sem E3. E para mim, cara, essa aí veio com tudo. Mano, não tem como. Não tem como não ficar animado. É muita coisa boa. É muito jogo bom, assim. Não tem como não ficar animado. Eu entendo que, poxa, não é todo mundo que gosta de tipos de jogos específicos. Teve até um RPG lá no meio que eu esqueci o nome e etc e tal. Assim, eu entendo. Eu entendo, assim, pode ser que você não esteja feliz com todos os anúncios. Normal. Não é todo mundo que gosta de Advance Wars, Shin Megami Tensei e etc. Mas, cara, não tem como falar que não teve anúncio de peso. Teve muitos anúncios de peso. A galera do Fatal Frame tá animada. A galera, a minha galera tá animada. Quem gosta de jogos ficou feliz. Olha, eu entendo que muita gente queria várias coisas só da Nintendo e nada mais. Não foi o caso. Mas, assim, cara, desculpa. Não tem como não ficar animado. Eu tô mega animado com essa E3. Mega animado. Eu fiquei muito feliz. E em breve também vai ter isso aqui no canal, tá? Eu comprei o Game Builder Garage. Parece divertido. Desculpa, gente. Eu não tenho nem o que falar. Eu tô muito animado. Eu tô muito empolgado. Teve muito anúncio que eu gostei. Muito anúncio que eu gostei. Assim, não tem como. Desculpa. Eu vi... Olha, se você gosta de games, se você gosta de experiência de games, você tá feliz. Não tem como não tá feliz. Eu sei que nem todo mundo gosta de todos os tipos de jogos. Mas, mesmo assim, teve muito jogo legal. Muito jogo legal. E eu tô muito feliz. Beleza? Então vai aqui nos comentários e fala o que você achou da E3, tá? Eu achei fantástica. Fantástica. Pra mim foi até melhor que a de 2017. Sem brincadeira. Pra mim foi muito melhor. Ah, de 2017 teve... 2017? Não. 2016, né? Ou 2017. Enfim, eu não lembro agora. Porque de 2017 teve a Spatum 2, Mario... O Zelda já tinha lançado. Então, teoricamente, o do Zelda foi de 2016. Mas, enfim... Ah, mas, enfim... Pra mim foi melhor. Foi melhor porque muito, muito jogo bom. E eu tô feliz. Muito feliz. E eu vou ter jogo pra jogar. Dá com pau até o final desse ano. É isso aí, galera. Vai aqui embaixo. Me fala o que você achou. Eu sei que ninguém tá tão feliz quanto eu. Mas, cara, eu tô felizaço. Nossa, o que eu já fiz de pré-order na Amazon não dá. Não dá nem pra olhar. Porque a conta bancária tá triste. Tô fudido. Ai, que bom que eu começo a trabalhar de novo mês que vem com a vacina. Porque, ó, tá foda, viu? Tá foda. Eu vou precisar de dinheiro aí. Porque não dá mais, não. Sustentar esse canal e o vício não dá mais. Eu já era. Já era. Vamos que vamos. Tem muita coisa. Nossa, eu tô muito feliz. Desculpa, gente. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Não tem como. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. É nóis. Fui.